Os reservas estavam em campo, é muita coisa, fez 29 gols, tem o artilheiro do campeonato, o Pedro, de 15 jogos não perdeu nenhum, então o Flamengo, ele conseguiu administrar muito bem a competição e pro torcedor um título faz toda a diferença, não adianta jogar bonito, não adianta dar espetáculo, não, o Flamengo tem que conquistar títulos e há 495 dias o Flamengo não conquistava uma taça. É, muito legal os números, o tempo, o jeito que o Fernando Diniz, perdão, recitou Fluminense aí em relação ao Nova Iguaçu. Aliás, parabéns Nova Iguaçu, parabéns pela atitude do Tite com o treinador do Nova Iguaçu, presenteando ali com a medalha do campeonato carioca, agora o Flamengo é um time a ser batido junto ali com o Palmeiras, por causa do treinador, por causa do elenco, por causa da qualidade que tem, não só a questão técnica, física, mas também a questão mental, são muitos jogadores experientes que estão acostumados a disputar em momentos decisivos como os desse final de semana. E agora puxando para o nosso lado, legal fazer o campeonato carioca aqui na Band, Flamengo acabou sendo o protagonista e fizemos uma final muito diferenciada, muito completa, bem bacana também. Agora é o seguinte, já pensou em conquistar o seu primeiro milhão para investir no que realmente faz sentido para você? O Grupo do Milhão da HS Consórcios é ideal para quem busca investir com responsabilidade, rentabilidade e tem planos ambiciosos para o futuro, seja para investir no seu negócio ou aumentar seu patrimônio. Aqui você conta com diversas opções de crédito em parcelas flexíveis, sem juros, sem entrada e você ainda pode pagar somente metade da parcela até ser contemplado. Acesse o site hsconsorcios.com.br ou ligue para 0800-644-9007 e faça a sua simulação. E agora divisão de rede para nós seguirmos nos estaduais, campeões. Ai, bebê, tem aqueles alegres, emocionados, festivos e tem aquelas pessoas tristes como eu. Ficou incidência, falar de Grêmio, o Chico chegou fazendo festa. Vamos dividir a rede. Vamos embora, rapaziada. E vem na passada, só para não esquecer. Ai, ó, aqui, ó. A partir de agora, você fica bem informado com o programa Beija-Flor na TV. Fatos de Maringá e região. Polêmicas e ajuda ao povo. Beija-Flor na TV está entrando no ar. Olha, Beija-Flor aí, gente! Alô, gente, bom dia, boa tarde para todos vocês. Muito obrigado, nós já estamos no ar. A partir de agora, fatos aqui de Maringá e de toda a nossa região. Vocês ficam sabendo. Durante o programa, nós teremos aqui informações sobre essa mudança do tempo, né? Não sei se tem como colocar a imagem lá de fora, para a gente mostrar como é que está, nesse momento, o céu aqui em Maringá. Uma chuva que começou ontem por volta das seis e meia, sete horas da noite. E aí, se estendeu durante toda a noite. E aí, foi para a madrugada. O Faísca, inclusive, está indo para um ponto alto aqui de Maringá, para mostrar para a gente, daqui a pouco, algumas imagens, né, curiosas sobre o tempo e falar também sobre a temperatura. Mas, neste momento, temperatura agradável aqui em Maringá e em toda a nossa região. Olha, gente, final de semana, bastante corrido, movimentado aqui em Maringá. Infelizmente, tivemos fatos violentos ali em Sarandí, né, acidente com morte. Tivemos morte também ali no distrito de Iguatemi. A nossa equipe já vai trazer os destaques aqui na programação. Inclusive, neste momento, a Nádia Lopes, ela está lá em Sarandí, para falar com o delegado sobre um dos crimes que aconteceu. É um assassinato que teve lá, mataram um rapaz no sábado, em plena luz do dia. A Mayara Zeviani foi para Curitiba, né, Mayara? Foi lá acompanhar o Maringá. Foi lá para torcer para o Maringá. Não deu muito certo, mas o nosso time nos dá orgulho. O Maringá nos dando orgulho sempre. Posso chamar os repórteres para trazerem aqui os seus destaques. Quem chega primeiro é a Nádia Lopes. Alô, Nádia, bom dia! Oi, beija-flor. Bom dia para você. Fim de semana foi violento no trânsito aqui na nossa região. E na manhã de hoje, os acidentes não pararam. Para você ter uma ideia, nós vamos trazer a reportagem sobre este motorista que acabou capotando por diversas vezes aqui na PR-323. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes aqui no seu programa. Oi, beija-flor. Bom dia para você, para todos que acompanham o seu programa. Final de semana teve final de campeonato paranaense. Maringá Futebol Clube foi até Curitiba tentar tirar a vantagem do Atlético Paranaense, mas não conseguiu e o Atlético acabou conseguindo o seu 28º título estadual. Daqui a pouco todos os detalhes de como foi essa partida aqui no seu programa. Muito bom dia, muito boa tarde a todos, bom início de semana. Daqui a pouco no programa todos os detalhes de um acidente que infelizmente uma pessoa não resistiu. teve morte instantânea aqui na região de Maringá. Não perde o programa não, está começando o beija-flor na TV. Aliás, mais um, né, Faísca? Mais um acidente grave envolvendo um ônibus de passageiros na rodovia ali entre Mandaguari e Arapongas. Várias pessoas feridas além dessa morte que o Faísca falou. Estas e outras informações com detalhes a partir de agora aqui no beija-flor na TV é o seu programa da hora do almoço que está apenas começando. beija-flor na TV Oferecimento O Solucionador A maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná Orão Simplantes Nosso carinho constrói sorrisos TVM Notícias A sua fonte diária de informação Acesse tvmnoticias.com.br Olha, agradecendo a todos vocês pela audiência Muito obrigado para você que está almoçando agora, bom apetite Aliás, boa semana para todo mundo Olha gente, tivemos ontem à noite um fato grave ali entre Mandaguari e Arapongas Mais um acidente envolvendo o ônibus da aviação Garcia Uma pancada envolvendo um ônibus e uma caminhonete Uma pessoa morreu É o Faísca que vai trazer essa reportagem, Ana Que vai falar a respeito do assunto, é isso? O Faísca já está comigo então Já posso chamar o Faísca Infelizmente, um fato grave, mais um fato grave Nessa rodovia que a gente está sempre Noticiando acidentes por lá em Faísca Pois é, Bejaflor Infelizmente uma pessoa acabou perdendo a vida Lamentavelmente Inclusive a própria polícia rodoviária estadual Esteve no local Após Bejaflor ser comunicada O local foi totalmente, né Bejaflor Isolado As duas pistas Ficaram interditadas isso durante a noite de ontem É a quarta vez, Bejaflor Pelo menos quatro acidentes em pouco espaço de tempo Envolvendo ônibus da empresa Garcia E desta feita, segundo o que foi apurado no local Não se sabe o que teria, né Bejaflor Acontecido ou provocado Esse acidente, né Ou contribuído como queiram O que se sabe é que a batida foi muito forte O ônibus e uma caminhonete O condutor dessa caminhonete Infelizmente Teve morte no local Mesmo com a chegada De todo o aparato Necessário Samu, corpo de bombeiros Tanto de Mandaguari como também de Arapongas Pois o acidente Aconteceu na 444 Bem próximo já Mandaguari, Bejaflor Entre Arapongas e Mandaguari Já quase chegando Bem próximo O trevo de acesso A Mandaguari E as imagens, Bejaflor Realmente São Destaques Principalmente, Bejaflor Nos demais aí Amigos da imprensa Enfim Que acabaram também registrando E quem estava passando pelo local também Outro detalhe também Que foi também Colocado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual É que chovia no momento do acidente É bem provável Que teria aí A chuva teria contribuído Bom É apenas uma hipótese Até porque Vai ser feito agora Um laudo oficial Falando, né E mostrando as causas reais Deste acidente Que infelizmente Tirou a vida De um motorista No caso, o motorista Da Camionete Meu Deus do céu Direto para os estúdios Bejaflor Obrigado Faesca E obrigado também Inclusive está correndo a tarja aqui Reportagem Marcelo Oliveira ao vivo O Marcelo Oliveira Ele sempre cobre Os fatos ali Da PR444 Que é a rodovia que liga Mandaguari Arapongas E de vez em quando A gente Ele cede as imagens A gente utiliza As imagens dele aqui E assim gente O que chama atenção Inclusive está escrito aí Mais um Mais um acidente Esse é o terceiro acidente Envolvendo ônibus Da aviação Garcia Que nós noticiamos No intervalo Que não é tão longo É Então O que será que está acontecendo O porquê dos acidentes Envolvendo ônibus Da mesma empresa É Como disse o Faísca A polícia agora Entra para tentar Esclarecer Feridos E o que a gente lamenta Uma morte É nesse Olha a bagaceira Que vocês estão vendo Encha a tela Para mim com essa imagem Fazendo favor Olha a bagaceira Gente Olha a bagaceira Olha por Deus Por Deus Não tivemos aqui Uma tragédia de proporção maior Olha como é que ficou A caminhonete Toda espedaçada Essa é a lateral É um dos lados dela O outro lado É totalmente Arrebentado O motorista do ônibus Preso nas ferragens Socorrido em estado grave É E tomara que a gente Não tenha mais É Mais Informações Né Sobre Possibilidades De mais gravidade Acho que vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Em torno desse acidente aí Aliás Falando em gravidade Tivemos fato grave Final de semana Ali em Sarandi Em plena luz do dia No sábado Um rapaz foi morto É Lá numa Num dos bairros Da cidade Na sexta-feira A Maiara Falou com a gente Sobre três baleados Lembram? Dentro de uma borracharia Inclusive Uma das pessoas Teve ferimentos graves Na sexta-feira E aí na sexta Aí quando foi no sábado Mataram lá No tiro A Nádia Lopes Está em Sarandi Mais o Sidmar Nielsen E ela está com o delegado De Sarandi Que é o doutor Adriano Garcia Justamente para falar A respeito desse caso Porque a polícia Está correndo atrás Para tentar esclarecer Né Nádia? Mais uma vez Boa tarde Boa tarde Para você Beija-flor Como você bem ressaltou Estou ao lado Do doutor Adriano Garcia Delegado aqui De Sarandi Um homicídio Que aconteceu no fim de semana No Jardim Esperança Na rua Três Lagoas E claro A polícia não para A polícia vai para cima E já está de olho Doutor Nestes criminosos Boa tarde Boa tarde Nádia Boa tarde Beija Mais uma vez Prazer falar com você Primeiramente aqui Falar sobre O homicídio ocorrido Tentado ocorrido Na sexta-feira Então o adolescente Ele foi apreendido No final da tarde ali Uma operação conjunta Com guardas civis municipais aqui O juízo Da vara de plantão Homologou Né Essa apreensão Em flagrante E decretou Internação provisória Desse adolescente No sábado Ali um episódio grave A luz do dia Policiais civis Já obtiveram Acesso a câmera E monitoramento Pegaram toda a rota De fuga ali Estão analisando Inúmeros dados E na sequência A polícia civil Não vai parar Vai dar uma resposta A esses marginais Que tentam tocar Ouro aqui Na cidade Em que pese ali O décimo terceiro Homicídio Registrado no corrente ano Onze já estão Elucidados Né Então esse E o homicídio Também Um outro homicídio Corrido no Jardim Monte Rei Não foram elucidados Mas a nossa equipe Desde cedo Da manhã Hoje começou As ruas ali Atrás de mais câmeras De monitoramento E informações Particularmente A vítima Wesley Se dedicava A atividade De tráfico De drogas Já ouvia Sofrido um atentado Há cerca De um mês Naquela ocasião No Jardim Universal Ele empreendeu Fuga Tinha ido A residência De uma familiar Desde então Estava desaparecido Encontrado No bolso Das vestes Do cadáver Cinco buchas De cocaína Então E a posição Ali da mão Dava indicar Que também Ele estava armado No momento do crime Que essa arma Foi subtraída Polícia agora Tem que correr atrás Tem que trabalhar Dioturnamente Para elucidar Beija-flor Mais esse homicídio Agora doutor Infelizmente É a realidade Não só daqui de Sarandi Mas em diversas cidades São todos jovens Dezoito anos E o menino Na adolescência Já foi aprendido Diversas vezes Né? Já foi aprendido Nádia Em ocasiões recentes Inclusive por tráfico Também Na verdade A polícia Ela realiza Ali a última tentativa Né? Que é trabalhar Para aprender Quando na verdade Investimentos Em políticas públicas Ali são Que permeiam Toda essa onda De criminalidade Essa causa remota Né? A causa próxima É o que? A falta de projeção Essa pessoa Se dedicar ali Ao tráfico de drogas A homicídios Resultado é isso daí O problema doutor É que muitos chefões Se utilizam de adolescentes Né? Porque sabe Que a nossa justiça É falha A polícia prende E os adolescentes Né? Não ficam presos Exatamente Os adolescentes O período máximo Ali de internação É de três meses Três anos Desculpe Né? Ou atingir ali A liberação compulsória Que é 21 anos de idade Então esse é um período Um prazo muito exíguo ali Para que se dê uma resposta Então tem-se a ideia ali De que, ora Não dá nada Eu matar Adolescente Eu traficar Então não dá nada Então infelizmente Esses marginais Que estão por detrás Esse sim Tem que ser combatido Ok Obrigada pelas informações Doutor Adriano Garcia Beija-flor Direto Aqui da delegacia De Sarandia Esse último que morreu Já estava jurado de morte Conseguiu escapar Em fevereiro Mas dessa vez Foi encontrado Pelos criminosos E também A vítima A própria vítima Já tinha passagem Na polícia Beija-flor Se tiver alguma pergunta Nós estamos te escutando Direto do estúdio Não, Nádia Agradecer ao delegado O doutor Adriano Sempre Solícito Só O doutor A gente precisa De uma informação A comunidade Precisa de uma Orientação E ele O doutor William Acho que é um dos delegados Que mais concede entrevistas Aqui para a nossa equipe Porque A gente foca também Ali os fatos de Sarandia Agradeça ele Pela gente Aí, Onádia Diz que Muito obrigado Tá precisando Doutor Adriano Sabe, né Precisando A gente tá sempre aqui À disposição Os fatos Acontecem Sarandia, por exemplo Os fatos Acontecem Aconteceram na sexta E aconteceu no sábado E a polícia É presente aí Para acompanhar E ao mesmo tempo Investigar E prender E mandar Para o banco dos réus Quando necessário Né, doutor Adriano Eu quero saber Se a Maiara Já pode entrar Comigo aqui A Maiara Foi lá Para Curitiba Sexta-feira No finalzinho da tarde Eu precisei falar Um assunto com ela De trabalho E aí ela falou Beijo Eu tô indo para Curitiba Tô indo já para Curitiba Beijo a fome Cadê a Maiara aqui Cadê A nossa musa Do futebol Eu gostaria Maiara De chamar agora Para falar Comemorando Eu ia sapatear Eu ia dançar Aqui se fosse preciso Mas infelizmente Não deu Para o nosso Maringá Mas como eu disse Na Rádio T Hoje cedo Não passamos No Campeonato Paranaense No Campeonato Paranaense Não passamos vergonha Né, Maiara? Mais uma vez Boa tarde Todos que acompanham O seu programa De jeito nenhum Vergonha nenhuma Até porque O Maringá Futebol Clube Se mostrou aí Como o melhor time Do interior do Paraná A gente sabe Que os investimentos São diferentes O elenco É muito diferente O elenco Do Atlético Paranaense É muito superior Ao do Maringá Inclusive Um dos mais caros Do Brasil Né, com grandes nomes Do futebol mundial Então A gente dá Os nossos parabéns Ao time Ao Maringá Futebol Clube A todo o elenco A toda a direção Também Que se mostrou aí Um time muito competitivo Deixou para trás Grandes nomes Do Campeonato Paranaense Como Cascavel Operário Inclusive O Coritiba Que foi desclassificado Pelo Maringá Futebol Clube E chegou aí Até uma final Do Campeonato Paranaense Mais uma vez Em apenas Dez anos de existência Essa é a terceira Vez que o Maringá Chega A final do Campeonato Paranaense E tem essa disputa Difícil Que é uma barreira Que é o Atlético Paranaense Então nesse final De semana Aconteceu No sábado Às 5 horas da tarde Lá na Liga Arena Esse jogo Que foi emocionante 37 mil pessoas Ocupavam ali A Liga Arena A Arena da Baixada Em torcida Do Furacão Muitos Maringaenses Também encontrei ali Pessoas com a camisa Trilhante Color Comparecendo Viajando Nesses 429 Quilômetros Que separam A cidade De Maringá De Curitiba Pra ir prestar O apoio Ao dogão Aqui de Maringá Mas não teve Muito jeito Viu Mas com um gol De vantagem Aqui no estádio Da Arena da Baixada E o primeiro gol E o primeiro gol Foi de Pablo Aos 27 minutos Do primeiro tempo Não demorou muito Ele que chutou ali Da meia lua Contou com uma Uma alteração ali Na zaga Um desvio na zaga Pra fazer esse gol E aí marcou Pro Atlético E zero Mas eu vim até comentar Mas que o vice-campeonato É bem-vindo Por todo o esforço E todo o merecimento Todo o mérito Também Do elenco dele Então agora O time se prepara Pro campeonato brasileiro Série D Precisa De um acesso A série C Já tem alguns nomes Importantes Do time do Maringá Futebol Clube Que estão acertados Pra outros times Como por exemplo Morelli Que acabou de ser divulgado Que foi acertado Como empréstimo Ao Coxa Ao Coritiba E também Tem aí Uma nova Oportunidade Pro Zé Vitor Que quem sabe Pode assinar Um contrato Com o Atlético Paranaense Nas próximas semanas Então O time chega Com outras caras Nomes que vão embora E nomes que chegam Pro campeonato brasileiro Série D Que acontece A partir do dia 28 29 de abril As datas ainda Não foram confirmadas Pela CBF Mas é claro Que a gente vai acompanhar Tudo e trazer aqui Pros nossos telespectadores Exatamente Inclusive a reportagem Completa Sobre o jogo Todos os gols E tudo mais A Mayara Depois vai trazer Pra gente Obrigado Por enquanto Mayara Ela vai trazer Pra gente Aqui na sequência Da programação Olha Ainda sobre Fatos Do final de semana Pois não Ana O caso de Iguatemi Daqui a pouquinho A Nádia Lopes Traz a reportagem Mataram No distrito de Iguatemi Estava tranquilo Lá Até Pelo menos Até final de semana Estava meio calmo Lá Depois a coisa Deu uma esquentada Doutora Thaís Pode chegar aqui Doutora Thaís Ela vem pra falar Da Oralcim De Marialva Ó Pra você que mora Em Marialva Pra você que mora Nos distritos De Marialva Pra você que tá Buscando fazer Tratamento dentário De qualidade A Oralcim Tá aí A sua disposição E nesse mês De abril Inclusive Nesse mês De abril Com condições Super especiais Né doutora Boa tarde Boa tarde Tudo bem É isso mesmo Mês de aniversário Né E antes de tudo Eu não poderia Deixar de agradecer Você que já foi O nosso paciente Né Que decidiu Começar O tratamento Na Oralcim De Marialva Eu tenho certeza Que vai transformar Sua vida E fazer Ter qualidade De vida Novamente E eu também Quero falar com você Que sofre Com a falta de dentes Que tá com a prótese Machucando Eu tenho uma oportunidade Única Nesse mês de abril A Oralcim De Marialva Está de aniversário E agora É o melhor momento Pra você Recuperar os seus dentes Voltar a sorrir Com segurança Sem a prótese Machucar a boca Tá Sábado agora Será a nossa Comemoração de aniversário E durante a semana Teremos atendimento Estendido Então você que trabalha Até mais tarde E quer passar na clínica Depois do expediente Agende a sua avaliação Esse telefone Também é o WhatsApp Então manda uma mensagem Já reserve o seu horário E venha fazer parte Da nossa família Isso Família da Oralcim Oralcim Marialva Obrigado doutora Obrigada Boa semana pra vocês É E dizer pra senhora o seguinte Vocês mulheres São muito importantes Na vida de todos nós Em casa Na vida profissional Dá uma olhada aqui A Thais doutora Ela passou por um procedimento Cirúrgico Mas coisinha leve Tá se recuperando bem Né Thalita Mas aqui doutora Nem toalha na mesa O pessoal colocou O pessoal que eu falo É o Faís Que ele quer encarregado De ajeitar aqui Aí Thalita Ó Thalita Ô Thalita Volta logo Thalita Vai colocar a tua A garrafa aqui Thalita Sem toalha Meu Deus do céu Mas amanhã vai ter toalha aqui Obrigado doutora Vai com Deus Doutora Thais É Olha a gente brinca aqui Até pra mudar um pouco Gente Porque final de semana Foi pesado hein Tivemos vários acontecimentos Inclusive Um assassinato ali No distrito de Iguatemi Um rapaz foi morto A tiros lá Né Tava numa loja De conveniência A repórter Nádia Lopes Traz pra gente aqui Todas as informações O crime foi dentro desta loja de conveniência no distrito de Iguatemi em Maringá O jovem Ronald Jesus Dias de 21 anos foi morto com quatro disparos de arma de fogo Segundo informações da polícia militar o atirador chegou ao estabelecimento se passando por um cliente Em seguida ele foi até a vítima e disparou diversos tiros A equipe médica do SAMU foi acionada Mas Ronald já estava morto Paciente jovem Vítima de homicídio Aí quando na nossa chegada o paciente já em óbito Com mais de duas perfurações né Que foram as verificadas Já sem sinais vitais na nossa chegada Bastante sangue no local PM já no local Antes da gente também Constatado o óbito né Ali eram lesões incompatíveis com a vida Já estava em óbito na nossa chegada Após o crime O atirador conseguiu fugir A gente veio depois do relato de diversos disparos de arma de fogo Possivelmente alguma pessoa ferida aí nesse estabelecimento Uma tabacaria, conveniência Disque né, cerveja Aí chegando no local já encontramos um indivíduo aí aparentemente em óbito Rapaz de 20, quase 22 anos aí, 21 anos Conseguimos identificar ali algumas passagens por tráfico O pessoal tentou levantar ali se realmente tinha envolvimento Não dá pra confirmar nada Mas possivelmente situação aí de acerto aí entre o tráfico O corpo foi encaminhado para o IML Instituto Médico Legal de Malingá Possivelmente uma pistola 9mm E foram cerca de 10 disparos ali De pistola A gente encontrou ali as captas que deu para visualizar E ele falou, óbvio A perícia vai fazer um trabalho muito mais inuncioso A polícia civil está tentando levantar a filmagem ali com o proprietário Mas o menino não reconheceu Rapaz estava no caixa aí, funcionário disse que não reconheceu Chegou um indivíduo ali, disfarçou que ia consumir alguma coisa Quando ele se distraiu ali, o indivíduo levantou, efetou os disparos aí E tomou uma ignorada aí a pé Ô gente, vocês têm parado para pensar, para observar Como esses assassinatos estão acontecendo hoje em dia? Antigamente, quando tinha uma câmera Quando se via uma câmera Aquela área onde aquela câmera estava Aquela área era protegida, ô Gustavo Como se tivesse ali uma viatura Policiais armados e tudo mais Eles iam perceber Os caras não estão nem aí com câmera Tem câmera aqui, tem câmera ali, tem câmera lá Os caras chegam, aproximam, atiram Pega a arma, vaza Ao exemplo do que aconteceu em Sarandi Ao exemplo do que aconteceu ali no distrito de Iguatéu Temer E você sabe por que que isso acontece? Por causa da sensação de insegurança Que o cara, de impunidade Eu ia dizer, sensação de insegurança somos nós que temos Quando cidadão de bem O bandido, o criminoso, ele tem a... Ele age com a sensação de impunidade Tipo assim, não, não vai dar nada Quando pegar, vou responder por isso, por aquilo Alego isso, alego aquilo Contrato um advogado, já vai com o discurso preparado Então é isso Mata gente em Paissandu Paissandu na semana passada, semana retrasada Mas falamos de assassinatos registrados lá Sarandi Agora no distrito de Iguatemi E todos esses ambientes aí tem câmera São monitorados Ah, mas a vítima consta com passagem Na maioria das vezes se diz isso Mas independente disso É chumbo que está correndo no ar aí É tiro que está sendo disparado Uma hora ou outra acerta uma pessoa que não tem nada a ver com a encrenca E nesse caso aí, pelas imagens que o Marcos Mantovani Que fez plantão no final de semana aqui na TV Registrou um local de movimento É uma das avenidas mais movimentadas lá do distrito de Iguatemi Mas essa sensação de impunidade faz aumentar demais A criminalidade e a tendência, infelizmente, é só piorar Mas é o seguinte Aqui no programa nós temos também boas dicas Para quem nos acompanha Para as donas de casa principalmente Então preste atenção Você que gosta de economizar Aliás, quem que não gosta de economizar, né? Vou falar com vocês do Camilo Atacadista Olha só que legal essa dica Porque com o Clube Camilo Você tem uma infinidade de produtos em oferta Toda semana, toda semana tem promoção Toda semana tem as boas ofertas Tem inclusive descontos na sua compra E dinheiro de volta Então baixe o Clube Camilo Faça seu cadastro O cadastro tem que ser bem completinho, tá? E não esqueça de informar o seu CPF no caixa Na hora de pagar as suas compras Além disso, no Clube Camilo tem os mangos Mangos Outra oportunidade para ganhar mais dinheiro De volta, que é o cashback Isso mesmo Basta ativar a oferta no aplicativo Informar o seu CPF no clube Na hora de pagar as suas compras Beleza? Clube Camilo Descontos Cashback E mais vantagens E eu quero aproveitar aqui Para convidar toda a equipe Lá do Camilo Para tomar comigo Pode vir Pode vir Para tomar comigo Uma xicarada do café Bela Esperança A gente está sem a Thalita aqui Então não tem a toalha Mas a Geni e a Simone Não esqueceram de colocar o café na garrafa Né? Isso mesmo, né Simone? Cafézinho gostoso demais Cafézinho torrado e moído no capricho Esse é puro pó de café Café Bela Esperança Esses números que aparecem aí, gente É para ligar para o representante Você vai ligar Aí o pessoal vai atender Vai repassar para o representante Ele vai pegar a caminhonetinha A fiorina O furgãozinho E vai fazer entrega no seu estabelecimento Você tem que ter esse café Para oferecer Aí para os seus clientes Café Bela Esperança Inclusive em Astorga Tem lá o mercado do Zeca Que é o mercado São José A rede supermercado São José Lá você entra A primeira coisa que você vê Esse café aí Café Bela Esperança Gostoso demais Ó O Amado Quando você for para Curitiba Você leva uns pacotes Tá bom? Beleza? O Amado é o nosso O nosso diretor aqui Esse café é gostoso Sua Amado Bela Esperança E eu vou convidar também Sabe quem para tomar um café com a gente Ana? O prefeito de Doutor Camargo É isso mesmo O prefeito lá O nome dele é Edlin Mas se você chegar na cidade lá Dependendo do lugar que você parar Você conhece o Edlin A pessoa vai ficar na dúvida É o mineiro, né? Toda cidade Toda região Conhece ele como O prefeito mineiro E ó Tá fazendo um trabalho bom lá Investindo principalmente No setor de educação Tem a super creche Que é uma obra fantástica Uma infraestrutura espetacular Para a educação das crianças Né, doutor Camargo? Então Você que é de doutor Camargo Deixa eu guardar minha xícara aqui Vocês têm observado Tem um restinho de café aqui ainda Pera aí Vocês têm observado Que a coisa vai bem aí, né? Essa super creche Meu Deus do céu Inclusive quando inaugurou Nós tivemos lá Presentes também lá Prestigiando Coisa linda demais O próprio prefeito Dá um alôzinho pra gente aqui Olá pessoal Estou aqui hoje Para apresentar Um dos maiores investimentos Que a gente teve aqui Na área da educação Que é uma construção De uma super creche Capacidade para quase 300 crianças Né, com mais conforto Todas elas com ar-condicionado Agradecer aqui O deputado Luiz Nishimori Deputado federal Que ajudou muito Para estar intermediando Junto ao governo federal Para que a gente conseguisse Essa importante obra Aqui para a nossa cidade Agradecer a Deus Por mais essa conquista E agradecer a população Do Dr. Camargo Muito obrigado É, e final de semana Teve o show lá no sábado Né, Clayton O show do Clayton Nossa senhora Foi bonito demais Muita gente Teve lá participando Um abraço aí Para os amigos De Dr. Camargo A Mayara Zeviani Falou Beija-flor Eu tenho notícia Na sequência Sou beijo Então já vamos chamar A reportagem dela Olha, final de semana Com vários acidentes Registrados aqui em Maringá Na região também Num deles Ali na Avenida Colombo Uma pessoa ficou ferida O acidente chamou Bastante atenção A nossa equipe Registrou as imagens E a Mayara Zeviani Olha aí Olha o carro Com as rodas para cima Aquele tipo de imagem Quando você passa perto Te deixa chocado Você diminui a velocidade Fica com medo de dirigir E é bom ter medo mesmo Tá? É bom a gente ter medo De vez em quando No trânsito Justamente para evitar Esses acidentes graves Que andam acontecendo por aí Principalmente Nos finais de semana O acidente Mobilizou equipes Do corpo de bombeiros E SAMU Um dos carros Chegou a capotar E parar com as rodas Para cima Ao todo Cinco pessoas Que ocupavam o veículo Precisaram de atendimento Graças a Deus As vítimas Sem ferimentos graves Sem sinais de fratura Todos os sinais estáveis Nós fomos acionados A princípio Porque tinha uma vítima Inconsciente E a cinemática Do acidente Também É grave Mas na nossa chegada Graças a Deus Estava tudo bem Na faixa Pintada no chão É possível ver o limite De 60 km por hora Da via Mas Segundo testemunhas O veículo Que causou o acidente Estava acima Da velocidade Isso aqui é um trecho Que não é tão iluminado Mas na verdade Mas na verdade Mas na verdade Não foi nem isso O motivo do acidente Teve testemunhas Aqui no local Viram que Um homem Conduzindo um onix branco Foi pego a placa dele É Ele veio Alterado lá de cima É Ziguezagueando Na pista Sinais de Provavelmente Embriagueiros No volante ali Causou o acidente E fugiu do local Um rapaz de moto Foi atrás Conseguiu pegar a placa É Falou Eu peguei a placa Do seu veículo Ele atentou Ele atentou Contra a vida Desse rapaz de moto Tentou jogar o carro Para cima do rapaz da moto Então Uma barbaridade A família aqui Foram quatro pessoas Encaminhadas Com fratura em úmero Outras com lesão Em arcos costais É Haviam cinco pessoas No interior do veículo Apenas o O condutor Recusou o encaminhamento Para o hospital Vai aguardar a chegada Da PRF Segundo as informações Do próprio motorista Ele levava a mãe Até um hospital No momento do acidente Aí eu estava vindo Aqui para levar Minha mãe no HU E a minha esposa Aí veio um carro Bateu na traseira Aí eu perdi o controle E capotou E ele estava em alta velocidade Só que aí ele fugiu Não prestou socorro Só que está tudo bem Já Minha mãe Minha esposa Já foi socorrida Já Mas graças a Deus Está tudo certo Falou que a mãe Estava com o braço Quebrada Com a mão quebrada Ele estava levando a mãe Para o hospital E teve essa fatalidade Do infeliz Que causou o acidente E ainda fugiu do local Apesar da cena Apesar da cena Apesar da cena Chamar a atenção Nenhuma das vítimas Ficou gravemente ferida Esse trabalho em conjunto É muito importante Para Maringá O SAMU E o SEAT E os bombeiros E a gente consegue Atender mais rápido E com mais eficiência As vítimas de acidente Olha Ainda bem que não tivemos Mortes Né Ou morte Nesse acidente E assim gente A nossa profissão Ela está ficando Tão complicada De você noticiar um fato Que mesmo a pessoa Vazando do local Do acidente Mesmo Você tenta A confirmação De que ela provocou O acidente Você fica impossibilitado Seu cara De falar o nome Da pessoa Você fica impossibilitado Impossibilitado De mostrar a placa Do carro Da pessoa Que na verdade Para a gente Isso acaba dificultando Tem muitas pessoas Que nos cobram As vezes você dá uma notícia A pessoa fala Ah você dá uma notícia Pela metade Por quê? Porque É desse jeito As vezes A polícia Tem que divulgar Metade da notícia Para a gente Você não pode falar O nome Você não pode falar Ah é Lei de proteção De dados Lei de proteção De não sei o que Mas aí Você viu O tenente falando Um infeliz Que acabou causando Provocando Esse acidente grave Na avenida Colombo Né Esse aqui é vítima Esse rapaz aqui é vítima É o que aconteceu Aqui em Maringá Você está precisando Despachar encomendas? Para onde que tu vai despachar? Lá para Santa Catarina Meu amigo Borela É para Caxias do Sul Borela Então Despacho pela Tex encomendas Alô Ângela Um abraço Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul Minas Gerais Goiás Rondônia Distrito Federal Né E Caxias do Sul Está aqui ó No Rio Grande do Sul Então vamos com a Tex Porque com a Tex É rapidinho Rapidinho O Gustavo Alcança para mim Esse cara Tais aí Fazendo um favor Um grande favor É que aqui eu não trabalho Sozinho Viu gente Nós temos uma equipe Grande aqui Ó Tem uma família Muito angustiada Aqui em Maringá Beijo Você pode fazer esse favor Eu digo Posso Ajuda o gato Bizu A voltar para casa Ó Ele desapareceu No dia 3 de abril No Jardim América Aqui em Maringá Foi visto no Jardim Verão Em Sarandim Porque os bairros são vizinhos Ele tem problemas de saúde E precisa de cuidados Se ver ele Ligue ou envie mensagem Nesse telefone Que está aparecendo aí Coloca aquele número Para mim Alessandra Fazendo um favor Isso Esse é o número do programa Que é mais fácil Do pessoal ter ele Em mãos aí Tá bom Kikão Então ó Se você viu o gato Entra em contato Com a gente Entra em contato Conosco Fazendo um favor Agora segura aí Gustavo Porque eu vou mudar O rumo da prosa agora Coloca uma tela verde Para mim aqui Coloca a tela verde Homenagem aos palmeirenses Não Ó 0800 121 21 44 Para você que A coisa está Meio devagar em casa Você vai até uma altura Não consegue Chegar no topo lá Ou às vezes Nem consegue Nem começa Companheiro Companheiro Tem muita coisa boa na vida Para aproveitar Não tem? Ah Claro que tem Então se a coisa Está meio devagar Você vai comprar O Forte Life Bastante gente Está comprando Está se sentindo bem Está vendo uma progressão É Uma progressão De lucro Cadê o Ed Ele pode falar comigo agora O nome é esse aqui O nome é esse Forte Life Para te deixar animado Para as boas coisas da vida Alô meu amigo Ed Boa tarde Boa tarde Beija Boa tarde para você Meus amigos Estão aqui acompanhando o programa Você falou né Beija É em homenagem A torcida palmeirense Não É em homenagem A macharada de plantão Que sabe Beija O problema que é Você falhar na hora H Porque não há santo nessa terra Que venha trazer uma desculpa Que todo mundo fique entendendo O que aconteceu Ninguém entende A mulher muito menos O homem que abrir um buraco E se esconder E a impotência sexual É um problema Desde que a gente Se entende por gente Já é um dos maiores problemas Mais antigos que tem na terra Impotência sexual E do outro lado Também tem a questão Da ejaculação precoce Porque tem uma garotada jovem Sofrendo com isso Que não é brincadeira Colocando casamento em risco Todos eles você coloca O casamento em risco Isso é fato Porque se tem um ditado Que dá certo Viu beijo É aquele assim ó Quem não dá assistência Meu amigo Vai abrir concorrência Então abra o seu olho Seja esperto Procura ajuda De uma forma 100% natural Com uma especialista Ligando aqui no Forte Live Sem compromisso nenhum Você vai entender Qual é o seu problema E nós vamos indicar O melhor tempo de tratamento Precisa gastar com a ligação Veja Não A ligação Ela é gratuita 0800 121 21 4 4 Eu não quero falar Quero mandar uma mensagem No WhatsApp Eu falo com o especialista Da mesma forma Fala O número está aparecendo Aqui na sua tela 4103 6969 Esse é o número do WhatsApp Com o DVD 41 Porque o nosso laboratório É aqui de Curitiba Nossa capital linda Maravilhosa Mas atende Todo o estado do Paraná Então liga agora E presta atenção Na promoção Que a gente vai fazer hoje Veja É o seguinte Para os 30 primeiros Que estão em contato agora Você vai comprar O seu tratamento Com 6 meses de tratamento É o tratamento completo Você não vai ficar Receindo o produto Com 50% De desconto E a gente vai mandar Mais 6 meses De presente Você pode potencializar O seu tratamento E mandar para bem longe Aí em potência sexual Você entendeu bem? Comprou o primeiro mês De tratamento Metade do preço 50% de desconto E ganha de presente Mais 6 meses É só hoje É agora Com frete gratuito E todo atendimento 100% sigiloso Viu? Beija Bom, eu digo sempre Que começo de semana É ótimo Para você tomar decisão Para você ter iniciativa Então comece hoje mesmo A fazer o seu tratamento Ou pelo menos Ter iniciativa Desse comecinho de semana Você já comprar Você vai ligar No 0800 Me dá a tela Com o número Fazendo o favor E você pode inclusive Printar esse número E mandar para o teu amigo Você pode Me dá a tela aqui Fazendo o favor Do 0800 Ó 0800 1 2 1 21 4 4 0800 21 É 0800 1 2 1 21 4 4 Ligue agora Nesse momento Está rolando a promoção Ligue agora Porque Com certeza Você vai comprar Vai chegar rapidinho Na tua casa E aí você vai viver Feliz De bem De bem com a vida Beleza? O nome é Forte Life A Nádia daqui a pouquinho Tem uma Tem uma Uma informação Para colocar na TV Foi preso Final de semana Aqui em Maringá O maior ladrão De bicicletas Da cidade Diz que o cara Estava fazendo Um limpo aí Agora Não é só Prendeu o cara A polícia Prendeu Agora a polícia Vai querer saber E está querendo saber Para onde Para onde Ele levava Essas bicicletas Né? Porque ele não deve Estar Pegou um Um lugar Aí foi amontoando Bicicleta Está Em algum lugar Então Depois a Nádia Vai trazer para a gente Essa informação Aqui na programação Agora vamos com a previsão Do tempo Para hoje então Tem previsão de chuva Moderada A máxima não passa De 26 graus Amanhã Aí teremos uma máxima De 29 E para quarta-feira A máxima de 31 graus E depois Como é previsto Como já está previsto Aí a temperatura Começa a baixar Tá? Aí oscila Vai Por exemplo Teremos na sexta-feira Temperatura de 22 graus Né? Temperatura de ar Condicionado Então Mas agora é assim Depois inclusive O Faísca Ele entra com a gente De um dos pontos Aqui de Maringá Para mostrar Como é que está Neste momento A temperatura É nas partes altas Aqui da nossa cidade Daqui a pouquinho Tem mais informações Dentro de um minuto e meio Aqui na sua televisão Alô pessoal Tudo bem com vocês? Aqui quem fala É o Dr. Michael E hoje eu falo aqui direto Da odontologia Beija-flor E hoje eu queria explicar Um pouquinho Para vocês A diferença Do implante dentário Protocolo Para a famosa Dentadura convencional Então vamos lá A dentadura Nada mais é Que aquela prótese Que ela tem o céu da boca Incomoda E vamos ser sinceros Ela tira toda A sua sensibilidade Não consegue sentir O gosto dos alimentos E isso incomoda demais E o protocolo Então ele é fixado Com apenas Quatro Ou seis pinos Nós fixamos ela E ó O céu da boca Vai ficar Cem por cento livre Vai sentir o gosto Dos alimentos Vai sentir aquela precisão Na hora de morder Sabe Poder comer uma maçã Mastigar ali Comer um torresminho Na verdade Que o pessoal gosta bastante Comer com qualidade Tranquilidade Vem aqui para a odontologia Beija-flor E dependendo do caso Com apenas 72 horas Nós vamos Reestabelecer Devolver o seu sorriso E claro Também A sua autoestima Odontologia Beija-flor Em Maringá e Sarandí Aqui a credibilidade Repassada de pai Para filho O Shopping Center Brasil Tem de tudo E mais um pouco Traga sua família Economize Comprando produtos De qualidade E preço baixo Prove o melhor Tempero de Maringá Em nosso restaurante Faça sua festa Aqui em nosso espaço Shopping Center Brasil No Centrão de Maringá De volta Aqui pela TV Maringá Beija-flor Na TV Vamos lá Agora meio-dia E 45 12 horas 45 minutos Imagens do centro De Maringá Olha gente Hoje dia 8 de abril É o dia de combate Ao câncer Inclusive a Alexa Marques Ela tem reportagem Para trazer para a gente Durante a programação Agora A Nádia Lopes Entra com a gente E ela fala Sobre um acidente grave Que foi registrado Hoje cedo Nessa rodovia Que vai aqui de Maringá Para a Cianorte Mais precisamente Ali próximo De Doutor Camargo A Nádia Esteve lá Juntamente com Sid Marneelsen Já traz para a gente Aqui todas as informações O aeromédico do SAMU Foi acionado Para encaminhar A vítima Até o hospital O acidente foi bem aqui Na PR-323 Segundo informações De testemunhas O motorista do carro Perdeu o controle Da direção Porque tentava Desviar de um animal Bem no meio Da pista E aí O veículo capotou Diversas vezes E foi parar Bem aqui Onde vocês estão vendo Ele havia acabado De carregar o carro Com frutas Na ceasa de Maringá E estava seguindo Sentido a Umarama O acidente aconteceu Bem aqui Na rodovia Depois da ponte Do rio Ivaí Sentido a cidade De Cianote A equipe médica Do SAMU Foi acionada Mas por ser aqui Aqui é um local De difícil acesso E também muito ermo Por isso O sinal de internet Fica prejudicado Aqui Foi aí que os socorristas Imobilizaram a vítima E encaminharam ela Até a entrada Da cidade de Doutor Camargo E rapidamente Já acionaram A equipe Do suporte médico Avançado Bem na entrada Da cidade De Doutor Camargo Um grande aparato Do SAMU E da polícia Rodoviária Estadual Para sinalizar A via O jovem De 21 anos Ficou gravemente Ferido Ele foi encaminhado Para o hospital Santa Casa De Maringá Ah que coisa hein A imagem realmente Chama a atenção Mas ainda bem Que ninguém se feriu Com gravidade Olha Dá um alô Para você Que está acompanhando O programa agora Para você Que está me vendo Neste momento Preste atenção Tem um palmeirense Traz ele para cá Para mim Marcos Traz o palmeirense É O cara sabe Que soube Que eu sou santista Tu é santista também Amado O cara soube Que eu sou santista Ele veio me provocar O cara veio tudo de verde Vai dar para aparecer Um máscara Ô minha nossa senhora Você perdeu o seu nome E autografado Inclusive Ó Boa tarde Fala beija Beleza Que zebra Boa tarde Jogão ontem Foi zebra O jogo foi bom O Sérgio jogou muito bem Apertou o palmeiras O Everton trabalhou bem Resumindo Briga de gente grande Mas deu óbvio Deu óbvio A gente estava tomando uns Guaraná Onde foi o aniversário do Michael Do meu filho Olha que presente bom E aí tomando uns Guaraná Tinha uma televisão ligada Falei eu não vou ficar dando muita importância Para aquela TV não Aí de repente uns foguetes do lado Falei Lascou Não os foguetes os caras gritando É isso aí É isso aí verdão Falei De repente Deita Vira pra cá Vira pra lá No outro dia Tá mais cansado Quebrado Dando coisa Dando coisa Em todo mundo A culpa Na maioria das vezes É do colchão É isso aí beijo Então pra você Meu amigo São Paulino Corintiano Santista Que perdeu o sono Tá perdendo o sono Com o Palmeiras do Abel Chega disso aí Vamos conseguir dormir né Vamos deitar na cama Dormir e descansar Inclusive eu tô até rouco aqui De tanto comemorar ontem viu Já pega o seu celular aí 449-9184-6666 Você vai deixar o joinha Ou você vai até a loja Da Peotáxia Você vai comprar O melhor colchão no Brasil Pelo preço de um colchão convencional É isso aí O melhor colchão no Brasil O colchão magnético Com 15 anos de garantia Colchão que vai acabar Com dores nas costas Problemas de coluna Herda de disco Bico de papagaio Nervo ciático Má circulação sanguínea Câmbulas, varizes Inchaços, estresse Entre outras coisas Que são recorrentes do seu sono Você vai acabar Com essa história aí De não conseguir dormir Vai deitar na cama Deitar, dormir No outro dia Acordar Renovado Sem dor, sem nada Disposto pra mais um dia Então não esquece 449-9184-6666 Pra você comprar O melhor colchão no Brasil Hoje a partir de 1490 É isso aí A partir de 1490 E tem condição especial De pagamento Com o Palmeiras Seu campeão ontem Chegar na loja lá Ah, quero pagar De tal jeito De tal jeito E dependendo do colchão Tem até desconto especial Pra quem é palmeirense Vamos conversar Vamos negociar Na loja lá Avenida pelo táxi 1686 Não esquece É o endereço É bem em frente A subestação do Coppel E você que quer Reformar o seu colchão Quer renovar ele também A gente oferece A reforma do colchão Isso aí Você que quer deixar O seu colchão novo de novo Deixar o seu colchão Com o tecido novo A espuma nova Tá espuma Tá querendo afundar Às vezes a másmota Tá começando a ficar cansada Vamos renovar ele E vamos turbinar ele também Vamos deixar ele magnético É o mesmo telefone 449-9184-6666 Deixa o joinha Eu ligo agora Ó e é o seguinte Independente se é corintiano Se é santista Se é palmeirense Todo mundo vai ter desconto Com certeza Não tem tanta discriminação não É exatamente Se é do Aquele time que tem lá Perto de 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 Limeira Oh meu Deus do céu Muzantino Não esqueci Bragantino Bragantino É tem um amigo nosso Que é Maringá Coitado Ele faleceu Aliás já mandou um abraço Pra Regina Alô Regina Um abraço Tá Esposa do 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 Saudoso Doutor Samuel Lembra do Doutor Samuel Sempre que falo nesse time aí Do Bragantino Eu lembro dele Eu brincava que ele era o único Torcedor do Bragantino Aqui da região É de Bragança Paulista Fica na divisa lá com Minas Gerais Um abraço Carlos Um abraço Vai com Deus Parabéns aí pelo teu Palmeiras Aliás Parabéns a todos os palmeirenses Se vocês ganharam ontem É porque vocês mereceram Se o Atlético ganhou Do 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 Maringá É porque mereceu Né Se o Flamengo ganhou É porque mereceu Então Só ganha quem Merece Não é verdade? Exatamente A Nádia Lopes Já entra com a gente É isso? É a Nádia mesmo? É entrar ao vivo Vamos lá A Nádia tem informações Aliás tem mais informações Aqui no programa Tem notícia sobre Apreensão de droga No final de semana Tem notícia também Sobre furto Acho que de De motocicleta Que aconteceu Cadê Nádia? Cadê Nádia? Ô Nádia Só pra gente saber Agora você vai ficar Meio que diretão Agora na parte da manhã Aqui E Como se diz Correndo atrás Dos fatos Aí Essa aqui é perdigueira Hein? É Correndo atrás Dos fatos Aí E Como se diz Não tem corpo mole Não, né Nádia? Ah, beija-flor Quando a gente gosta Do que faz A gente vai Em busca da notícia Eu e o Sidmar Nielsen Já estamos percorrendo As ruas e avenidas De Maringá Em região, né? As estradas Rodovias Pra trazer o melhor Da informação Aqui no seu programa Aqui, beija-flor Missão dada Já sabe, né? É missão cumprida Vamos que vamos Estamos direto agora Na parte da manhã Pra trazer informação Aí no seu programa Beija-flor Agora por falar em notícia Beija-flor Fim de semana Foi movimentado E a gente vai trazer Informações aqui Sobre uma apreensão De drogas, viu? Isso mesmo Uma apreensão Que aconteceu Em Sarandir Atenção Jardim Independência A droga E o adolescente Um jovem Um adolescente De 17 anos Ele foi encaminhado Para a nona SDP Porque, beija-flor Estava traficando Já com 17 anos Entrou cedo Na vida do crime Entrou cedo Nessa vida É o que a gente Conversava agora há pouco Com o doutor Adriano Garcia Adolescentes e jovens Que o quanto antes Em vez de estar estudando Em vez de estar fazendo Beija-flor Coisa que leve Pra frente Em vez de estar trabalhando Não Menino de 17 anos Estava trabalhando Para o mal Para o tráfico De drogas Mas a polícia militar Foi pra cima É a equipe Rotam Que entrou na parada Beija-flor E apreendeu Mais uma vez Esse adolescente Ele tentou mentir Ali para os policiais Falou Olha, senhor polícia É a primeira vez Que eu estou fazendo isso Não me prende, não Não posso ser apreendido Mas a polícia É rápida, viu Rapidamente Eles já apreenderam Um adolescente Foi craque, né Que foi encontrado Com um adolescente Dinheiro trocado Se não me engano O valor ali É quase 400 reais Beija-flor Em plena sexta-feira À noite, né Esse menino Poderia estar na igreja Poderia estar Trabalhando Estudando, né Ali procurando Fazer um curso Mas infelizmente Estava pro crime Estava pro mal E o caminho é esse Ou vai pro Chilindró Ou daqui uns anos Infelizmente, né Vai pro cemitério Infelizmente É o que acontece Com quem se envolve Com coisa errada Beija-flor Exatamente Como se diz Já começou errado Né, Nádia Já começou na vida De forma errada E não tem nada Pra dar certo Infelizmente A não ser que mude de vida Ô, Nádia Você tem informação também Sobre um veículo Recuperado aí Acho que é Uma motocicleta E ela teria sido Olha pra você ver Dá um alô pro pessoal Dá um alô pro João Da Ponto Track Um abraço, João Deve estar acompanhando A gente agora A moto foi localizada Porque ela tem rastreador É isso? Beija-flor Foi decisivo isso O rastreador Fez toda a diferença O homem tinha moto Já colocou o rastreador Agora, Beija-flor Vou contar essa história Pra você Tudo começou Por quê? Tem uma rua Aqui em Maringá Beija-flor Pensa numa rua Que dá trabalho Pra polícia Menino, não passe lá não De noite Muito menos De madrugada É aquela rua Que eu tenho certeza Que o povo conhece Ou já ouviu falar Próximo ali A Horácio Racanello Onde tem uns barracões Abandonados Menino, a coisa acontece Ali à noite É menino Mas é um vai e enrola Ali Ah, meu amigo E daí o que acontece A bandidagem Não dorme não Enquanto o povo Tá se divertindo Na vida amorosa Lá no meio da rua Na calçada No mato É o que acontece lá A bandidagem Que tá pro crime Se aproveita E daí Acaba furtando Diversas motos Ali E também roubando Diversas motocicletas E foi o que aconteceu O menino Tava ali Na vida amorosa Garantindo O fim de semana Aí o que aconteceu O bandido Só tava na tocaia Falou Esse daí Tá pro amor Eu tô pro crime E daí Pegou a moto Perna pra quem tem E rapidamente O menino terminou O serviço Que ele tava fazendo Lá na rua Com a outra pessoa E daí Falou Opa, cadê minha moto Onde que tá minha moto Mas tem rastreador E daí Beija-flor Depois com o rastreador Que foi decisivo Se de março Só tá me confirmando Que ele foi roubado Isso Colocaram a arma Na cabeça do cara Isso aí Durante o programa Que o dono da moto Tava fazendo ali Aquele programinha amoroso O bandido Foi lá Colocou a arma na cabeça E falou Para com tudo isso Pegaram a moto Beija-flor Roubaram Esta motocicleta Foi encontrada Em uma rua No Jardim Ebenezer É exclusivo Viu É exclusiva Esta situação Foi encontrada Numa casa Que fica localizada No Jardim Ebenezer E segundo informações Da vizinhança Essa casa Acontece coisa Viu Beija-flor E daí A Rotan Pegou a moto Lá na residência Estava rolando Uma festa Também Lá na casa E aí Beija-flor Mas O que foi encontrado Lá Menino do céu Aí A Rotan Conseguiu Aprender A motocicleta E também Já fez contato Ali com o dono E o dono Conseguiu Recuperar A moto dele Tudo isso Aconteceu No Jardim Ebenezer Estava fazendo Coisa Que não deve Quase perdeu A moto Tinha um rastreador Acionou as equipes Da polícia militar E a moto Foi recuperada Beija-flor Está aí Essa foi a história Que a nossa equipe Acompanhou Durante o fim de semana Para falar do Nádia Lopes Fatos do final de semana Que a nossa equipe Traz com detalhes Aqui na sequência Da programação Agora vou fazer o seguinte Eu quero falar com vocês Da ótica comercial Preste atenção Porque a ótica comercial Tem sempre As melhores ofertas Os melhores produtos E tem sempre novidades Inclusive naquela loja Lá do Avenida Center Do Shopping Avenida Center Ali O atendimento é até as 10 da noite É até as 22 horas E tem sempre promoções Para você que acompanha aqui O Beija-flor na TV Ó Tem as lentes Estileste É redução Da progressão Da miopia A partir de 10 vezes De 149 reais Tem também Na promoção Essa aí Essa é uma promoção Diferente Na compra Armação Maresia Você vai ganhar Lente filtro azul Até 2 graus Também Com precinho bacana Lentes multifocal Royal Lux Com 50% De desconto Tem também Essa promoção Que você comprando Armação Clube C Você vai ganhar Lente antirreflexo Até 2 graus A partir de 10 vezes De 14,90 E tem também A promoção Da lente Miosmart Em dobro Tá Aí você consulta Regulamento Fica por dentro Porque você vai Comprar uma E vai ganhar A outra Passou por consulta Com a oftalmologista Lembre-se Da ótica comercial Tem a Varilux Em dobro Compre um par De lentes multifocais E ganhe outro Consulte o regulamento Também Varilux Ótica comercial Vários endereços Em Maringá Em Sarandipa E Sandu Mandaguaçu Região toda tem E ó E tem aquela promoção Da Isso Tem uma promoção Diferente Que eu mostro Sempre na tela De cá Oi Ah tá Mudou a semana Quer dizer Virou a semana Né Beleza Eu achei que tinha O óculos Lá O negócio Do óculos De grau Lá Tranquilo Meu irmão Um abraço Um abraço lá Para o pessoal Da ótica comercial A promoção Foi até o final De semana O Avânia Falou beija-flor Agradeço a todo mundo Que passou na loja Final de semana Sábado Bom Bombou o Shopping 10 Pensa no movimento Pensa numa tantada De gente comprando Pensa numa Muvuca Dentro da loja Ainda bem Que a loja É grande Ainda bem Que são dois pisos Embaixo ali Com Confecção Com Calçados Com roupa íntima Masculina e feminina Na parte de cima Aí a parte de louças De copos E tudo mais A Thalita Ó Para você que está Precisando comprar Os trens de cozinha A Thalita Traz para a gente O recadinho Do Shopping 10 Oi Oi Gente Para quem não sabe O Shopping 10 São dois andares Tem a ala de baixo E agora Nós estamos aqui Na ala de cima Onde você encontra Tudo em utensílios Tá Tudo em ferramentas E muita variedade Em brinquedos Também E agora a gente Confere As novidades Aqui Do Shopping 10 Se tem uma coisa Que a gente Sempre tem Que estar comprando São copos Não é verdade? Por isso O Shopping 10 Tem uma grande Variedade Em copos Em taças Xícaras E muito Muito mais E no joguinho Gente A gente paga Valor máximo De R$14,99 É claro Que aqui a gente Encontra copos A R$2,99 R$4,99 R$4,99 Mas ó Tem até joguinhos De copos Com valor máximo De R$14,99 Sabe aquelas Travessas lindas Pra gente Colocar a nossa salada Pra gente Colocar aquela Saladona de frutas E muito mais Ó Aqui no Shopping 10 Tem muita Variedade também Tá São várias cores Várias marcas Vários modelos Tá Com preço máximo E os homens Ficam felizes Porque aqui também Tem novidades Para os homens Tudo em ferramentas Você encontra aqui Meu amigo No Shop 10 Tá esperando o que Pra fazer economia? O Shopping 10 É o lugar certo E indicado Pra você Vem no centro De Maringá Shopping 10 Agora começo de mês Até o dia 10 O pessoal recebendo Deu uma passadinha Aí pra repor Os trem de cozinha Porque Aí nenhum produto Custa mais que R$14,99 A Mayara Zeviani Tá com a gente Agora Lá do centro De Maringá Ela tá lá Na João Paulino Avenida João Paulino Ela tá na agência Do trabalhador E ela vem pra Passar uma informação Pra você Que tá em casa Agora Precisando de trampo Precisando aí Trabalhar Porque A semana começa Com mais de 1.100 vagas De emprego É isso Mayara? Isso mesmo Beija-flor Exatamente 1.108 vagas Foi o número De ofertas Aqui pela agência Do trabalhador De Maringá Muita gente Tem dificuldade De achar Os lugares Ideais Pra procurar Vagas De emprego E por isso A agência Do trabalhador Facilita E muito Esse contato Entre o empregador E o empregado As empresas Procuram a agência Fornecem As vagas Que eles têm E aí A pessoa Que tá procurando emprego Consegue vir até aqui Trazer o seu currículo E ser encaminhada Até uma entrevista De emprego Com essa empresa E quem sabe Já sai de carteira Assinada Então 1.108 vagas Sendo disponibilizadas Hoje aqui em Maringá Na agência Do trabalhador 12 dessas São para pessoas Com deficiência As vagas São para Diversos níveis De escolaridade E também Em vários setores Hoje Nessa segunda-feira As maiores oportunidades Estão no setor Ali de auxiliar De linha de produção Com 316 vagas Magarefe Com 80 vagas Atendente de lanchonete 48 vagas Operador de cobrança 45 vagas Auxiliar de linha De produção Aprendiz 40 vagas Pedreiro 37 vagas Auxiliar de limpeza 34 vagas E operador De telemarketing Ativo 30 vagas Essas e outras Muitas vagas Você acompanha Aqui na agência Do trabalhador de Maringá E também Dá para acessar Essa lista completa Pelo site E aplicativo Do Emprega Brasil Ou pelo Cine Fácil Cine com S S-I-N-E Fácil Você pode baixar No seu aplicativo No celular Ou também Entrar ali Num computador E você vai ter acesso A lista completa Das vagas relacionadas Aqui na agência Do trabalhador Quem tiver interesse Em se candidatar Por uma dessas Pode comparecer Aqui na avenida João Paulino Vieira Filho 917 O atendimento Da agência Do trabalhador Acontece das 8 horas Da manhã Até as 5 horas Da tarde De segunda A sexta-feira Importante Lembrar De trazer um documento Oficial com foto Eu disse Para trazer o currículo Atualizado É claro Mas tem gente Que não sabe Muito bem Como montar E por isso A agência Do trabalhador Tem pessoas prontas Ali para te ensinar Caso você precise De uma ajudinha De como montar O currículo Para chamar A atenção maior De algumas empresas Do seu interesse Então A avenida João Paulino Vieira Filho 917 Das 8 horas da manhã A 5 horas da tarde Atendimento aqui Na agência do trabalhador E essas vagas Estão sujeitas A mudanças diárias Conforme o pessoal Vai entrando E vai se candidatando As vagas vão diminuindo Então corre Que ainda dá tempo De ver Se tem um emprego Aqui sobrando Na agência do trabalhador E quem sabe Já sai de carteira assinada Para receber o salarinho Sagrado No final do mês Né, Beja? Exatamente Até porque O trabalho Dignifica o homem É comum Às vezes Por exemplo A Mayara Está falando com a gente Lá da agência Do trabalhador Ela não está lá dentro Porque a maioria Das pessoas Que estão em busca De trabalho O Antônio Elas não gostam De se expor Sabia disso Se expor Que eu falo assim Para a televisão Por isso que O trabalho Dignifica o homem A pessoa Quando está desempregada A autoestima Está lá embaixo Então corre atrás Porque é interessante Levar documento É interessante Levar currículo Mas o mais importante É a sua força de vontade Ô Mayara E também Em peso Está nos assistindo Agora E eu gostaria Que você mandasse Um alô Porque eu falar É uma coisa Agora você falar É outra Eu queria que você Mandasse um alô Para um casal Que gosta muito De você Ontem Me falou muito Muito bem De você Que é A Fátima E o seu Paulo Ele é conhecido Lá como Paulo Bigode O Paulo Da ambulância Me falaram Tão bem De você Mayara E eu falei Olha Não posso deixar De falar isso Com a Mayara E compartilhar Também com quem Nos assiste Dona Fátima E seu Paulo De Itambé Que carinho gostoso A gente sempre anda Pelas ruas A audiência É muito boa Lá na cidade De Itambé Dona Fátima Seu Paulo Muito obrigada Pelo carinho De vocês Um grande abraço Eu adoro Itambé Tenho amigos De lá também Andressa Brito Filha do Prancha A gente está sempre Se divertindo juntos E Itambé É uma cidade Maravilhosa Então um beijo Para toda a audiência De Itambé Obrigada pelo carinho De vocês Isso Mayara Obrigado a você também Mayara Essa aqui também É boa de serviço Aliás a nossa equipe toda O Cláudio Mar Pegou férias agora Um pé de boi Também para trabalhar Enfim Toda a nossa equipe Correndo atrás Dos fatos E levando para vocês As informações Sempre com precisão Jornalismo Com credibilidade Sem fake news Obrigado Mayara Agradeço Alô Paulo Bigode Já bateu o rango Aí ou não Dona Fátima Beleza Tudo certinho Obrigado aí Pela companhia De vocês Ontem Tá E da Fran E também Do Do menino Que é o Vitor Hugo Como é que é o nome Do menino Meu Deus do céu Fugiu o nome Fugiu o nome aqui agora Mas um abraço Para toda a família E para toda a família Do Paulo Que tinha mais pessoas Lá também Eu posso chamar A reportagem agora O Ana Atenção Olha um fato Que na verdade Está repercutindo Aqui em toda a região Noroeste do estado Vocês já ouviram falar Naquele youtuber Silver Cop É isso Silver Cop É a meninada Que é ligada A internet aí Ele tem milhões De seguidores Ele está preso Preventivamente Ou seja É prisão preventiva Ele foi preso Semana passada E ele foi Para uma audiência De custódia Na audiência De custódia Ao invés De ele sair A prisão dele Foi convertida Em preventiva E quem está Lá em Paranavaí Acompanhando Toda essa Movimentação Carros de luxo Apreendidos Inclusive Mas por que Que ele está preso Por que Que os veículos Dele Foram apreendidos Durante esta operação Rodrigo Lucas Traz pra gente As informações Carros luxuosos Avaliados Em mais de 2 milhões E meio de reais Esses carros Pertenciam Ao digital influencer Derek Silvério Conhecido como Silver Cop Ele está preso Desde a última Sexta-feira Com ele Os policiais Encontraram Na sua residência Que fica em um condomínio De luxo Em Paranavaí Armas Drogas E mais de 100 mil reais Em dinheiro Entre dólares E reais Após a sua prisão A polícia Desicadeou Uma outra Grande operação Intitulada De O Método E conseguiu apreender Oito carros de luxo Do digital influencer São duas operações Distintas Então De Paranacite É a operação Narciso E a nossa É a operação O Método Que culminou Na representação De mandados de busca E de sequestro Em que foram Apreendidos Sequestrados Todos esses bens Que vocês estão vendo E hoje pela manhã A polícia civil Buscou Esse jeta Que estava Numa oficina Para reparo Então Esses itens A priori Eles valem Mais de 2 milhões E meio E segue Apreendido Uma audiência De custódia Foi realizada Na manhã Deste domingo Mas A justiça Decidiu decretar A prisão Preventiva De Dereck Dereck Silvério É acusado Por porte ilegal De armas de fogo E tráfico De drogas Crimes Que causaram Comoção pública E segundo a polícia A liberdade Dos acusados Colocaria em descrédito A credibilidade Da justiça A concessão Da liberdade provisória Aos réus Fariam com que eles Encontrassem estímulos Para continuar Cometendo esses crimes Ainda segundo a polícia A preventiva É por prazo Indeterminado Mas Pode ser que seja revogada Se surgirem novos fatos Como vocês sabem Ele foi preso Em flagrante Por tráfico de drogas Associação para o tráfico E posse regular De armas de fogo De uso restrito Essa prisão em flagrante Foi convertida Em prisão preventiva E ele continuará preso Rapaz Uma Railucona Zero Olha isso aqui É uma Mercedes Né? Amarelona Olha esse carro aí Dá uma olhada É o que? É um Porsche? É Rapaz do céu Coisa grande Hein? A nossa equipe Está acompanhando Lá todo Todo o desenrolar Dessa Dessa operação Rodrigo Lucas E surgindo novidades Vai trazendo pra gente Aqui na sequência Da programação Agora vou fazer o seguinte Eu vou mudar De assunto Eu quero falar com você Sobre a rede de farmácia São Paulo Olha, compre os medicamentos E produtos preferidos pelo iFood Tá? É, o pessoal atende pelo iFood Também pelo iFood, né? As farmácias São Paulo também Está com ótimas ofertas por lá Então você enche o carrinho no aplicativo E você vai receber na sua casa Com toda a comodidade Peça hoje Última chance Pra você aproveitar as ofertas Dos dias imbatíveis Nas farmácias São Paulo Preços especiais Em cosméticos Itens pra bebês Mercearia E muito mais Então, então, então Aproveitem Dias imbatíveis Dias imbatíveis É nas farmácias São Paulo Ofertas impendíveis Pra você aproveitar Não perca Desodorante aerosol Bozano Monange 9,49 cada Fralda calça Flock Baby Por 49,99 cada Máscara de tratamento Eudora Ciege 59,90 cada Sabonete doutor Levando dois ou mais Pague 3,99 cada Carga gilete Mark 3 Sensitive 22,99 cada Chocolate Bislacta 5,99 cada Dias imbatíveis É nas farmácias São Paulo Tudo pra cuidar de você Então aproveite Farmácia São Paulo Uma rede completa Olha, tá chegando Não, chegou pra nossa equipe Uma reclamação De um bairro aqui de Maringá Acho que é Jardim Monte Sinai É isso? Diz que tá uma Uma sujeira danada lá Diz que até fio Tão roubando fio E acho que estão descartando lá Queima e joga O que sobra dos fios Lá no bairro lá Tem um morador lá Que tá indignado Quem gravou um vídeo E mandou pra gente Nós vamos colocar no ar Daqui a pouco Na sequência da programação Você que tá me acompanhando Ontem eu tava inclusive Vendo, né O pessoal do Vale Sorte Lá fazendo sorteio Gente do céu, ó Tanto prêmio bom Que movimentação legal Que a turma faz lá O Vale Sorte Dessa semana Tá imperdível Edição solidária Por apenas 5 reais Olha que precinho bom Apenas 5 reais Tem uma Fiat Toro Ou uma Fiat Toro Um Renault Kwid Duas rondas CG 160 cilindradas E 20 giros da sorte De 500 reais cada Muito dinheiro, tá? Duas motos Um carro E uma caminhonete Por apenas Por apenas 5 reais Então Compre o seu Vale Sorte E Boa sorte pra você Às vezes ficamos presos ao passado Tentando fazer o tempo voltar Ou presos no futuro Sonhando com uma vida melhor Mas a sua chance de mudar de vida É agora O Vale Sorte Está imperdível Por apenas 5 reais Tem uma Fiat Toro Um Kwid Duas rondas CG 160 E 20 giros de 500 reais Muito dinheiro Duas motos Um carro Uma caminhonete Por apenas 5 reais Toro Kwid Motos E muito dinheiro Por apenas 5 reais Esquece o passado Para de se preocupar com o futuro Sua hora é agora Compre já o seu Beija-flor A marca da credibilidade Nesta segunda no Bom Dia Você faz economia Feijão Maravilha 4,99 Hambúrguer Montana 99 centavos Corre e aproveita Isso mesmo Hambúrguer Montana Apenas 99 centavos Margarina Delícia 5,99 Batata 20 Pacote 2 quilos 22,98 Kit On Como 1,6 kg Mais amaciante Com forquinha 2 ml 29,98 Não perca É nesta segunda No Bom Dia A Casa da Saúde Está no mercado Há muitos anos E tem como propósito Promover saúde E bem-estar Através de seus produtos E profissionais qualificados Aqui você encontra Os melhores produtos E com os melhores preços Trabalhamos com todas as linhas De dietas inteirais Suplementos alimentares Fórmulas infantis Produtos naturais E com todas as linhas De materiais médico hospitalar Venham nos fazer uma visita O Shopping Center Brasil Tem de tudo e mais um pouco Traga sua família Economize comprando produtos de qualidade Preço baixo Prove o melhor tempero de Maringá Em nosso restaurante Faça sua festa aqui em nosso espaço Shopping Center Brasil No Centrão de Maringá De volta aqui pela TV Maringá Beija Flor na TV Vamos lá Seguindo com o programa Agora uma da tarde Mais 17 minutos Tempo nublado Aqui em Maringá Já demos a previsão do tempo E tem previsão de chuva Moderada hoje aqui na cidade Ou seja Deve chover forte A qualquer momento A nossa equipe recebeu um vídeo E nós vamos colocar no ar agora Dentro daquele quadro Socorre Nós Um dos bairros de Maringá O pessoal jogando lixo lá Torto direito Fiação espalhada pelo bairro Pode colocar o vídeo aqui E que as autoridades da nossa cidade Principalmente Pessoal que trabalha no combate à dengue Prestem bastante atenção Boa tarde Beija Flor Tudo bom? Olha Essa aqui é a situação do loteamento Monte Sinai e Monte Sião Ali embaixo Ali nas outras ruas Para baixo Está muito entulho Muito entulho Igual aqui Deixa eu mostrar para vocês Está igual aqui Foco de dengue aqui Muito Aqui ainda tem pouco ainda Lá na frente tem mais Aqui tem fio queimado Aqui também O pessoal está roubando o fio E está jogando para cá Os fios roubados Da cidade aí O pessoal está desovando Aqui no Jardim Monte Sinai e Monte Sião Matagal aqui está imenso O pessoal se esconde aqui no meio Vem usar droga à noite Descarte de entulho E a prefeitura aqui Não está fazendo nada Socorre a gente aí Beija Flor Pelo amor de Deus Socorre nós Beija Flor 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 E através desse número que essa reclamação chegou para a gente. Pelo amor de Deus, quem mora aqui sofre com tudo isso? Isso aqui é um verdadeiro criador do mosquito da dengue, do zika e tudo mais. Ninguém merece. E o morador está certo. Registrou, mandou para a gente e a gente fica na expectativa. Nós ficamos na expectativa de que vão resolver. O solucionador está no mercado para resolver ou para solucionar os teus problemas. Para você que compra o carro, para você que compra o moto, para você que financiou. E aí a coisa está meio enroscada agora, juro só que cresce. Está que nem fermento de pão, pelo amor de Deus. Procure a equipe do solucionador, né Antônio? Boa tarde. Beijo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos completando cinco anos aqui em Maringá, ajudando pessoas que têm dívidas de financiamento, dívidas no cartão de crédito, cheque especial e empréstimo bancário. Hoje é segunda-feira, começo de semana. Esta semana provavelmente vence muitas parcelas de financiamento das pessoas que estão nos assistindo. E como é que está a situação do seu financiamento? Você vem conseguindo pagar em dia as suas parcelas? Já atrasou algum mês? Está atrasando aí três, quatro dias? Já percebeu que quando atrasa os juros e as multas são excessivos, são abusivos? Se você tem passado por esse tipo de situação, eu quero que você saiba que o solucionador pode te ajudar. Isso é muito fácil, basta você pegar o seu celular, deixar um joinha no nosso número do WhatsApp, que está aqui embaixo, e fale com um dos nossos especialistas e solicite a sua análise totalmente gratuita. Quando então você vai descobrir realmente o quanto a mais os bancos estão cobrando de você e o quanto de desconto você pode conseguir, abatendo os juros, as taxas, as multas e aquele monte de serviços que você não contratou, mas acaba pagando de forma embutida na sua dívida de financiamento. Então você que está ligado aqui no programa do Beija-Flor, nesse horário do almoço, aproveite as condições super especiais dos cinco anos do Escritório do Solucionador Maringá e já garanta a sua análise gratuita através do nosso WhatsApp, que é o 99166-3241. 99166-3241. Beija! E quando você procurar a equipe lá do Solucionador, tem um contrato para você assinar, aí você leia, tá? Preste bastante atenção no que você está lendo, verificando ali, e aí deixa por conta deles, que eles vão resolver para você. Beleza? Valeu, beijo. Um abraço, Antônio. Obrigado. Vai com Deus, Antônio do Solucionador, solucionando problemas aqui em Maringá e em toda a nossa região. Olha, sobre o tempo, temperatura, tá caindo, hein? É, nós mostramos hoje aqui, acho que sexta-feira vai estar em torno de 22 graus. O Faísca mais o Paraíba, eles estão num ponto mais alto aqui de Maringá, para mostrar para a gente e falar sobre essa queda brusca de temperatura, principalmente de ontem para hoje, hein, Faísca? Perfeitamente, beija-flor a todos que estão nos acompanhando nesse início de semana, beija-flor. E a gente já sentiu, né? Maringá entrou em estação outono, a mudança foi por completa, né, beija-flor? Imagina só, dias atrás, aquele calorão que eu vou te contar, viu? E agora a gente vê as imagens diretas aí para o seu programa, beija-flor. O tempo aí nublado, né? Máxima aí de 24 graus para amanhã. Na terça-feira, mínima de 28 e a mínima de 21 e máxima de 28 para amanhã. Previsão de chuva, inclusive, para hoje no finalzinho da tarde e amanhã também. Embora essa previsão de chuva, beija-flor, ela aponta da seguinte maneira, pontos isolados. Mas o que significa isso? Em algum ponto da cidade, beija-flor, ou determinado bairro, né, chove e outro não. E assim por diante. Às vezes, na área central de Maringá, há uma pancada de chuva e lá no bairro, né, é um pouquinho mais afastado do centro, às vezes não chove. Portanto, são pontos isolados. Um outro detalhe, beija-flor, que já que a gente está aqui aproveitando, mostrando essa imagem maravilhosa, uma imagem privilegiada. Diga-se de passagem para o seu público, para os nossos telespectadores, na quarta-feira, a mínima de 22 graus e máxima de 31, aí, de acordo com a previsão do tempo, aí, pelo menos, o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, informando que não vai haver chuva, pelo menos, na quarta-feira. É previsão e não precisão. Para a gente finalizar, beija-flor, uma pena que o Brasil não vai poder acompanhar o eclipse apenas na América do Norte. Acho que bem provável por volta das três horas da tarde. É uma pena, né? Imagina só nós aqui, do outro lado, né, beija-flor, podendo aí apreciar essa raridade, fenômenos da natureza. Pois bem, a gente vai, durante a programação, informando outros assuntos importantes para você que segue nesse início de semana. E o tempo está bom, hein? O tempo está bom. Olha só, não está aquele sol, né? Escaldante, aquele calorão, pelo menos, a estação outono 2024, que permaneça nesse clima. Clima aí de, né, pelo menos aí, a temperatura, como diz aí, lá em Minas, Turmalina, Montes Claros, E o final do pai dizia, tempinho misturado, beija-flor. É, ou como diz a minha mãe, né, faz aquela mineira lá de ouro fino, tempo emburuscado. Foi isso que ela falou, ó, o tempo está bom, está ótimo para a agricultura, né? Para quem tem o milho, principalmente, né, o pessoal que tem milho plantado aí, está na expectativa de que a chuva chegue. Alô, João Vitor, é o nome do menino da Fran, o neto lá do Paulo e da Fátima. João Vitor, deve estar no colégio agora, um abraço, né, pessoal lá de Itandé. Mandar um alô também para os amigos lá da Casa da Saúde, gente, ó, para você que está precisando comprar Alimento Especial, para quem está buscando comprar cadeira de roda, cadeira de banho, é, muleta, é, bengala, itens ortopédicos. De um modo geral, a Casa da Saúde tem um precinho muito bom. E aí, na rua Lopes Trovão, número 266, é sobre esquina com a Avenida Curitiba. Ó, de repente, você está, às vezes, com uma pessoa acamada dentro de casa, claro que é dentro de casa, né, beija-flor? E aí, você não tem como ir na Casa da Saúde, mas está precisando de um alimento, precisando de um atendimento, assim, de algum insumo que tem que comprar, aí você liga nesse telefone e o pessoal te atende em casa, ó. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, que é o 999-00-0335, 999-00-0335, ou você pode ligar no 3029-2299, Casa da Saúde, cuidando da minha, da sua, da nossa saúde, de um modo geral. Né, Rose? Alô, Rose! Alô, Léo! Alô, toda a equipe! Casa da Saúde! Um abraço aí para todos vocês. Aliás, falando em saúde, eu já falei no começo do programa, né, hoje, dia 8 de abril, é o dia de combate ao câncer. Essa doença aqui, né, só o nome... tem pessoas que nem falam o nome da doença, porque, né, o pessoal é... o pessoal mais antigo, eles falam doença ruim. Mas o câncer tem cura, desde que você busque o tratamento adequado, busque o tratamento na fase inicial. É a Alexa que tem a reportagem, ô Ana? Isso, então, a Alexa, ela foi falar, inclusive, com uma paciente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a respeito desse tema, que é um tema muito importante, que é interessante todos nós prestarmos atenção. Nessa segunda-feira, dia mundial da luta contra o câncer, a gente traz um exemplo de superação para vocês. Dona Mariluza tem 61 anos, graças a Deus já passou da fase mais crítica e está aqui para contar um pouco para a gente a respeito dessa superação e motivar também, eu acho, as pessoas que recebem esse diagnóstico, que o final pode, sim, ser feliz, né, Dona Mariluza? Com certeza, porque, assim, se eu disser que é fácil, não é, nem no princípio, nem os que já estão mais avançados, mas é possível sim uma cura. Tem rejeição, ainda tem preconceito, tem muita gente que acha que não tem, e tem muita rejeição também, às vezes os próprios familiares, porque é um câncer, a pessoa vai ficar acamada, a pessoa vai depender de mim e os familiares acabam se afastando da gente. Foi no meu caso. Aí se afasta da gente, achando que a gente já é o inválido, que a gente não vai superar, que a gente não vai vencer. E, graças a Deus, eu venci. Fácil não foi. No começo, quando eu descobri, aí falaram para mim, pode chorar. Eu falei, eu não vou chorar, porque eu vou sair dessa. Eu falei, é uma coisa que, se todo mundo procurar, tem cura. Por isso eu falo para todo mundo, para todas as mulheres, homens, gente, se cuida. Vai fazer os exames, vê alguma coisa diferente do corpo, pesquisa para ver o que é. Às vezes pode não ser nada, às vezes pode ser, porque a gente nunca está livre disso. Deu certo, está dando certo, é todo um processo, a gente sabe. E eu quero perguntar para a senhora, onde que a Rede Feminina de Combate ao Câncer entrou em toda essa história? Nossa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer foi o meu apoio, sabe. Me apoiaram, me acolheram, me ajudaram muito. São os anjos aqui na Terra. Muito gratificante estar perto delas, falar com elas e receber o apoio que eu recebi, que eu estou recebendo ainda. E para a gente deixar, acho, uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Nesse dia de luta contra o câncer, o que a senhora diria para as pessoas, por exemplo, que recebem esse diagnóstico? Força, fé, coragem, perseverança, vai e vence. E não somente no dia de luta contra o câncer, você pode vir aqui até a Rede Feminina todos os dias, todos os anos, não só as mulheres, mas também os homens, né Janaína? Exatamente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição de apoio e assistência para pessoas com câncer e nós estamos aqui, de portas abertas. Hoje nós atendemos 187 adultos, entre homens e mulheres, que são residentes de Maringá, Sarandipa e Sandu. Temos 17 crianças e adolescentes e uma casa de apoio. Então, as pessoas que vêm para Maringá fazer o tratamento, elas podem ficar hospedadas aqui com a gente, de segunda a sexta-feira, com tudo gratuito, alimentação, hospedagem, o transporte para o tratamento, prover qualidade de vida enquanto houver vida, essa é a missão da nossa instituição. E como a dona Marilza falou, acho muito importante, a família também está atrilada a isso, né? Por exemplo, o que vocês fazem ou dão de sugestão quando a família recebe esse diagnóstico que alguém vai ter câncer? Qual que é o primeiro passo? O processo na família é muito importante, né? O familiar, ele precisa ouvir e acolher. É um processo que não vai ser fácil, mas que juntos nós vamos enfrentar. E se tiver alguma dúvida, venha para a Rede Feminina, liga para nós, entra em contato com a gente. Nós temos uma equipe técnica especializada para poder escutar e acolher. Parabéns aí a todos os envolvidos, parabéns ao pessoal da Rede, para o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um trabalho tão bonito, é um trabalho com tanta dedicação, conheço a Janaína aí, já tem, acho que há uns mais de 20 anos, né, Janaína? E a gente sabe do trabalho que esse pessoal desenvolve aqui em Maringá. Olha, daqui a pouquinho tem mais informações, inclusive, sobre o jogo, sobre o jogo. Tem reportagem completa dentro de instantes, depois do nosso intervalinho. Beija Flor, a marca da credibilidade. Doutor Hassan Jutta, médico reumatologista e médico da dor, atendendo na Avenida Tiradentes 1455, fone 3224-9553, Maringá. Às vezes ficamos presos ao passado, tentando fazer o tempo voltar. Ou presos no futuro, sonhando com uma vida melhor. Mas a sua chance de mudar de vida é agora. Vale sorte, isso é imperdível, por apenas 5 reais. Tem uma Fiat Toro. Quid. Duas Honda CG 160. E 20 giros de 500 reais. Muito dinheiro, duas motos, um carro, uma caminhonete, por apenas 5 reais. Toro. Quid. Moto. E muito dinheiro, por apenas 5 reais. Esquece o passado. Para de se preocupar com o futuro. Sua hora é agora, compre já o seu. Top 6 SIC-HM. Conjunto infantil, 118. Banho pet, 49,90. Troca de tela, 180 reais. Corte, só 40 reais. Conjunto, 140. Temos buffet livre. Vem para o shopping SIC-HM. Para nós, café é coisa séria. Trabalhando juntos, caprichamos em cada detalhe para levar a você um produto de excelência. Café Bela Esperança. Da nossa família para a sua. A ótica comercial, ao longo dos seus 30 anos, mantém a missão em todas as suas lojas de levar o melhor atendimento e a melhor tecnologia. Sempre oferecendo qualidade com preço justo. Ótica comercial em Maringá, Sarandi, Paissandu e Mandaguaçu. Variedade, preço baixo e bom atendimento. Shop 10, em Maringá. Utilidades para casa. Confecções adulto e infantil. Calçados. E nenhum item da loja custa mais do que R$ 14,99. Quer economizar? Então venha para o Shop 10, no centro de Maringá. De volta aqui pela TV Maringá. Beija-flor na TV. Vamos lá, agora uma e trinta e quatro. Olha sobre o jogo do Maringá ontem. Ontem não, beija-flor antes. Ontem não deu para o Maringá, mas o Maringáense está orgulhoso com o seu cheiro. É, fomos até lá na ponta. Não deu para chegar, mas outros campeonatos virão por aí, Maiara Zeviani. 429 quilômetros separam a cidade de Maringá, de Curitiba. E dois gols do time do interior do seu primeiro título estadual. Mesmo em desvantagem, os torcedores tricolores apareciam aos arredores da Arena da Baixada confiantes. Temos esperança de buscar o título, sabe que vai ser difícil, mas estou confiante. Vamos ganhar do melhor do Paraná. Qual é a sua expectativa? O Maringá ser campeão hoje. Vamos lá. Coincidência ou não, a final aconteceu no mesmo dia do aniversário do técnico Jorge Castilho, que poderia muito bem ganhar de presente um troféu na sua estante. Seria um apresentação não só para ele, mas para todos os Maringaenses. Mas os parabéns do professor foi diferente. Aos gritos da caveira, a torcida Maringaense foi engolida. 37 mil torcedores do furacão faziam pressão em cima do visitante. O Maringá foi para o seu confronto final com o seu time ideal. Com o Vilar e Morelli de volta, o sonho parecia possível nos primeiros minutos. Mas, aos 27, Pablo não perdeu tempo, chutou da meia-lua e contou com o desvio da zaga para abrir o placar. Não demorou muito até o furacão abrir uma vantagem ainda maior. Aos 40, o goleiro Demison se adianta na bola e derruba Christian. Pênalti marcado. Fernandinho na cobrança e não deu outra. O Dogão até tentou avançar, mas a marcação pesada de Julimar e Fernandinho não deixaram o visitante jogar. Para fechar o placar, já no segundo tempo, aos 47 minutos, Mastriani marcou o terceiro e consagrou a vitória do rubro negro. Gol do Atlético! Um presente de aniversário diferente do que era esperado, mas mesmo assim, muito bem recebido. Hoje eu faço dois aniversários, dez anos de carreira e meus anos de vida. Não é o presente que eu esperava, mas eu fico de cabeça erguida pelo trabalho que a gente fez, o que a gente vem fazendo na frente do Maringá. Nós estamos num momento pós-eliminação, vamos falar, pós-derrota. Então, é um momento um pouco sofrido agora. No entanto, olhando para a campanha de 2024 agora, é uma campanha bastante satisfatória. Talvez não tanto pelo avanço para a terceira fase da Copa do Brasil, mas se tratando de paranaense, bastante satisfatória. Um paranaense muito difícil, em que nós ali com o quinto ou o sexto orçamento da competição, conseguimos chegar no vice-campeonato. Queríamos ser campeões, por óbvio. Era possível, deu para ver que era possível, com os três jogos que a gente fez com o Atlético. O Atlético também fez aniversário. Em seu centenário, recebeu o seu 28º título estadual. Atlético campeão paranaense, 2023 e 2024, bicampeão estadual. É muita prepotência você chegar aqui e dizer que vai ganhar algum campeonato. Você tem que estar disputando, tem que estar lutando com todos os adversários. E quando você estiver na ponta da tabela, vai te motivando. Esse que é o grande desafio. E há um mês do aniversário de Zé Vitor, ele também recebe um presente. Estou muito feliz, muito feliz com mais um título pelo Atlético. Todo mundo sabe o amor, o carinho, o respeito que eu tenho pelo clube. É... muito feliz pelos gols. Espero continuar marcando e poder ajudar a equipe. Eu acho que esse é o maior objetivo. Nós começamos a temporada agora, de verdade, com as competições nacionais e internacionais. E queremos mais, acho que não podemos parar por aqui, queremos mais títulos. Muito bem, parabéns ao Jorge Castilho, parabéns a todo o seu elenco, parabéns a toda a sua equipe pela garra, pela dedicação. E outros campeonatos virão, tá? Não se avechem não, vocês são heróis. Muito obrigado por elevarem o nome da nossa cidade para todo o estado. E que sabe por todo o país, já que foi uma final de campeonato bastante emocionante. Gente, muito obrigado a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a gente está de volta aqui na sua televisão. Com Deus, todo mundo. Até lá. Tchau, tchau. Beija-flor na TV. Oferecimento, o solucionador. A maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná. Horários sem implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. TVM Notícias, a sua fonte diária de informação. Acesse TV.